Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre a touca de cetim. Então você que ainda não é inscrito no canal, corre se inscrever, ativa o sininho para você receber as nossas notificações, já deixa o seu like porque esse vídeo merece muito like e bora para o vídeo. E hoje vamos falar um pouquinho dos benefícios da touca de cetim. Gente, essa touca é maravilhosa, eu uso muito a touca de cetim, tanto para dormir quanto para tomar banho. Quando eu faço a minha umectação noturna, eu uso ela também, eu gosto de usar muito a touca de cetim. Gente, para quem não sabe, a touca de cetim, ela evita muitos danos que o cabelo pode ter durante a noite. Por quê? Quando a gente dorme sem a touca de cetim, o nosso cabelo, ele entra muito em atrito com a fronha do travesseiro. E esse atrito, ele acaba deixando o cabelo com muito nó, ele acaba deixando o cabelo muito embaraçado e para a gente desembarassar no outro dia dá um trabalho enorme. E outra coisa, meninas, fora que quando a gente dorme sem a touca de cetim, se você está com uma escova, uma chapinha, aquela escova e aquela chapinha, ela vai sair com mais rapidez, né? E as cacheadas que dormem sem a touca de cetim, os cachos acabam abrindo, né? Não fica aquele formatinho bonitinho, o cabelo acorda com muito frizz. Então, todo dia você tem que estar fazendo uma finalização, quando você acorda tem todo aquele repertório que você tem que fazer. Então, isso acaba prejudicando muito o seu cabelo. Enquanto você dorme com a touca de cetim, o seu cabelo, ele tem atrito, só que ele tem um atrito bem menos do que você dormir sem. Com isso, você dormindo com a touca de cetim, você vai acordar, o seu cabelo vai estar bonitinho, a sua escova, a sua chapinha vai durar bem mais, os seus cachos vão estar todos no lugar, o formatinho dele normal, do jeitinho que você gosta, né? O jeitinho que fica mais bonito ainda. E com menos frizz, mais hidratado, por quê? Pra quem não sabe, a fronha de algodão, durante a noite, durante ali o atrito do seu fio capilar com a fronha, a fronha, ela chupa toda a umidade do seu cabelo. Ou seja, a umidade do seu cabelo, a hidratação que você fica horas e horas fazendo, aquilo ali, ele vai tudo pra fronha de algodão, ou seja, a fronha de algodão, ela deixa o seu cabelo seco, porque ela vai pegar toda a umidade do seu cabelo, ela vai deixar o seu cabelo áspero, sem hidratação e com muita ponta dupla, meninas. E sem contar, meninas, que a touca de cetim, ela deixa a sua trança, pra quem gosta de dormir de trança, a sua trança, ela vai durar por mais tempo. Por quê? Porque ela não vai estar ali em atrito com a fronha do travesseiro, então ela vai durar bem mais, ela vai ficar bonita por mais tempo. Aqui na minha cidade, eu paguei apenas 15 reais pra minha touca de cetim, meninas. Então, assim, ela é um acessório que ela tem muitos benefícios pra você, é de um custo baixo, então não tem desculpa pra você não usar a sua touca de cetim, então corre garantia sua, deixa pra mim aqui embaixo o que você achou da touca de cetim, tá? Me segue também lá no Instagram, que eu apareço muito por lá, com várias dicas maravilhosas também, de receitinhas maravilhosas pra estar ajudando vocês a chegar naquele cabelão dos sonhos que você sempre quis. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, ative o sininho pra você ficar por dentro de todas as nossas notificações e de todas as nossas receitinhas maravilhosas que eu vou estar colocando pra vocês aqui.